Olha a chance e tira o Araújo na hora certa pra salvar o Barça! Incrível esse começo de jogo pro polonês, manda a bola pra dentro da grande área e ainda o Lewandowski foi pro chão, ele olha pro árbitro, o árbitro manda seguir o jogo. Aí o Barça, tentando pressionar e tenta colocar na frente, olha que boa bola! Lamela! Não valeu, não valeu, não valeu! Ele tá marcando o impedimento ali, vai pintar um cartão ali pra alguém do banco. O time da casa... Enesiri, faz o breque! Enesiri! Vitória no campeonato, lá na frente o Isco domina, Isco, 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 Isco... Isco! Se ele tava impedido, essa ele vai deletar, agora se ele tava em posição... Lá na frente o Enesiri vai sair na cara do gol, o Enesiri! Defender! É o Ter Stegen! Se tava adiantado ou não, valeu pela defesa do Ter... Lewandowski e Rafinha na sobregol! Gol! Gol do Barça! Gol! O Vajadoni, um passe pro Lewandowski... Mas já tinha feito... Mano, é, contratou... Opa, olha a bola! O Lewandowski... Gol! Vizca Barça! Leva! 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 Lewandowski! O árbitro apita e a bola volta a rolar no Ramon Sancho... Acompanhando a gente... Lamela na batida! Lamela de novo! Apareceu pra mandar a bola pra fora... E o Eric Garcia foi fundamental no primeiro chute do Lamela pra interceptar ali dentro da grande área! Foi muito importante o zagueiro do Barcelona... O árbitro olhando pro Bandeira, mas a arbitragem dando posse de bola pro time do Barcelona! Vem de novo aí, ó... Rafinha direto! O Cundeno bate e rebate, Eric! E o gol do Barça! Eric Garcia! O zagueiro tava lá pra deixar o dele no jogo também! Eric Garcia 3x0 para o time do Barcelona! Vai se desenhando quem...